Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui como dá para ver, estou com Maia Juma e hoje nós vamos aqui reagir às nove capitais nordestes brasileiros, sugerida por um inscrito, quer dizer, uma inscrita aqui do canal, a Kezi Araújo ela sempre tem me sugerido vários vídeos e para você que é novo no canal, já te ofereço aquele convite especial, inscreva-se, ative o sino das notificações porque sempre estará me ajudar a fortalecer o canal, a trazer novos vídeos, todo santo dia aí, para si, ok? Ele é o Maia, para quem não sabe, ele também tem um canal no YouTube, vou deixar ele, vai falar um bocadinho e depois vamos conferir no vídeo sugerida pela nossa inscrita É isso pessoal, aqui é Marcos e Maria do canal, Marcos e Maria E se curtem o vídeo, deixam aqui like, me sigam aí no meu canal também, deixam comentários, é isso Então, sem mais relação, vamos para o vídeo É nóis Novos capitais, né? Sim, sim Rogério Berton Berton, sei lá Até deixa só soltar um pouquinho, deixa a parte só Ok, deixa só ver aqui Capital, novo destino brasileiro, mano Essa imagem Fortaleza, Ceará, vamos vir São praias, né? Coqueiros, mano Aqui na zona norte tem muitos coqueiros Sim, aqui tem muitos coqueiros, principalmente na região que eu estava também, depois se vocês quiserem ver o vídeo, né? Da praia que eu estava, é Furião Veloso, né? Fernão Veloso Fernão Veloso Eu vou deixar uma dessas partes aqui para vocês verem No carro, né? Uau, é a cidade, vem um grande Rio Mar, Rio Mar, nossa, que legal, mano Parece São Paulo, assim Tipo São Paulo, mano É o Céará, mano É o Céará, mano Tchim, essa cidade É, esse prédio, meu Olha, mano, esse prédio aqui, mano Pois é de visão aí no meio Ou é de noite? É, altamente, altamente Se vocês quiserem, podem, tipo, deixar Quanto tempo levou uma construção dessas, mano? Esse prédio já está há quanto tempo ainda no Brasil, mano? Gostei tanto, mano Depois, uma das coisas mais admiráveis do Brasil é quando está de noite, né? Tem muitas luzes, mano Tem muitas luzes, sim Uau, é essa, tipo, ídia, assim Sim, postas, altamente, com Até está a me fazer recordar em Malvivas Olha lá, esse prédio Olha lá para esse prédio aqui, mano Legal, mano Tipo o espelho Sim, 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 sim Mano, sem querer mentir, nós do Brasil, que eu estávamos acostumados, São Paulo, Rio de Janeiro, por aí, alguns estados São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais São os nomes mais famosos São os nomes mais famosos aqui em Moçambique, mano Se vocês quiserem, que nós elegimos mais coisas, como novelas, que nós assistimos, não tem problema Só deixarem aí nos comentários, a gente vai estar sempre trazendo algo, assim Mano, gostei tanto Com essa vegetação aí, assim, tamaninho Altamente, altamente, mano Altamente Muito top Muito top mesmo Muito top Aqui em Moçambique Quer dizer, até em Moçambique não, mas Tipo... Na minha cidade, onde eu estou, na cidade de Chimoio Nós não temos prédios altos Não temos prédios altos Nós temos mais casas, assim, né? Mas também não deixa de ser bonito, né? Aracaju Sergipe Mano, acho que o arredo já esteve, né? Aracaju Sergipe Altamente, mano Altamente É muito top Depois de olhar para isto aqui Parece que é uma floresta em frente Acho que é uma floresta aí Também Depois eu vi que florestas não podem se cortar de qualquer maneira, parece que é crime Tem que preservar mesmo a natureza O meio ambiente O meio ambiente Isso que faz do Brasil ser... Quem é esse cara aí? Sim, sim, é o cara aí Se calhar é uma das fontes muito históricas Não Não, Brasil Depois viste aquela parte aí que parecia Itanema ou Lebron Tem um dos vídeos que eu reagi aqui com o Cristian, já sabia Uma das partes que parecia Lebron, né? Próximo da cidade, assim, mas parece que era Rio de Janeiro Não, o Brasil está muito avançado Está muito avançado, muito, muito Não só na tecnologia Será que Moçambique um dia vai chegar assim? É para chegar assim, não sei, né? Pode vir a chegar, né? Pode vir a chegar, né? Mas nós já vamos estar no túmulo, né? Exatamente Não, se calhar... Olha, pode... Assim, vamos ver... Fortaleza, Ceará Parece que eu já tinha reagido a Fortaleza, Ceará Vamos ver... Ah, é o Ceará das águas azuis Águas cristalinas Uau, que legal, mano E depois as praias no Brasil Uma das coisas que mais me admira É como enche, estás a ver? É a lutação mesmo, nas praias Enquanto aqui, não luta tanto Assim, depois a gente pôs para este terraço aqui, mano Eu não tirei a coragem de estar... Estar a dançar aí à vontade Estar a dançar aí à vontade Este prédio aqui é de quantos andares, mano? Não tem aquela proteção, né? Aquela proteção aí, então, é uma coisa... Sim, é... É, mas... A coisa mais admirável também para mim No Brasil são as pontes, mano Pontes, é... Pontes, é... No Brasil tem engenheiros, mano Esses engenheiros estão super preparados, mano Estão super preparados Se vocês quiserem que eu reaja também A construção civil brasileira também não tem problemas É só deixarem nos comentários Enquanto vocês não deixarem nos comentários Eu não vou reagir Preciso muito mais do vosso feedback Para eu ter já aquela motivação de reagir, né? Devem interagir com a gente Com comentários Com comentários é a única forma de vocês interagirem com a gente Sim, nós nos sentimos mais, por exemplo, mais ativos, né? E mais próximo de vocês Sim, com certeza Com certeza, mano Gostei muito do Ceará Fortaleza Agora vamos ver Natal Rio Grande Norte Tem uma cidade de nome Natal Nossa, que legal Praia, mano Quase a maioria das cidades do Brasil tem praia E a maioria das cidades brasileiras tem praia Isso que torna o Brasil muito incrível também Se calhar só Aí está a seguir aquela praça ali Se calhar só tipo as cidades que assim podem não ter praia Estão mais no centro Sim, as cidades que estão no centro do Brasil Só as que estão... Que nem a gente aqui está no centro Sim, sim Nós não temos praia Quer dizer, não Nós não estamos bem no centro Nós estamos muito mais pra isso aí Mas como Moçambique é grande E tem várias províncias Tem províncias mesmo que tem muitas praias, né? Sim, mas nós estamos no centro Sim, a nossa cidade sim Está no centro, com certeza Com certeza Olha lá para as cidades Aí, mano Altamente Talvez Parece de Portugal um pouco De Europa Sim, sim Nós precisamos de alguém com visão Alguém do Brasil também com visão De vir em Moçambique Tentar mudar a consciência dos nossos governantes aqui Isso vai ser algo muito super mega fixe Assim como o Brasil entrou em parceria com Moçambique e Japão, né? Aquele projeto ProSavana Gostaríamos que alguém também entrasse com um objetivo desses De tornar também Moçambique Como sendo um dos países falantes da língua portuguesa, né? Mais especial João Pessoa João Pessoa Vamos ver o João Pessoa Paraíba Altamente Parece Portugal um pouco Sim, parece Portugal mano Olha lá para esta estrutura aí Mas olha É vila Nem consegui ver o nome Mas Tredos 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 Altamente mano Altamente mesmo Até cansei de falar que é muito bonito Não me lembro? Sim Sem comentários Sem comentários Vídeo selecionado Acho o melhor Centro Convenções Nem consegui ver Mas Vamos acompanhar isto As águas então As águas e tal É Esse monumento aqui Olha lá para isto Isto aqui é praia de Tambaú Tampaú Acho que é isto É Aquele trend Qual é bacana? Shopping Nossa Pois Brasil tem muito shopping mano Muito shopping mesmo Nós Olha lá para isto aqui mano São altos São muito altos mano Que legal mano Muito legal mesmo Se fosse para o Brasil uma vez Tipo Se Deus quiser não sei para o Brasil Eu só vou andar a andar a olhar para eles Então vão ver o que é assim É São Luís Oh tem São Luís Pensei que só fosse João Pessoa né Maranhão Maranhão É por causa da gente que habitam muito águas cristalinas nas outras cidades Ou nas outras províncias Sim Então a gente quando foi para a cidade do Marcelino Francisco quando viu lá a praia Então a gente ficou sem vontade de entrar na praia Mano olha lá para isto aqui Essa parte te recorda a ilha de Moçambique né É a altamente A ilha de Moçambique não tem pedras Sim não tem pedras É uma fonte grande que atravessa uma ilha inteira Eu também Mano eu tipo convido vocês a virem conhecer Moçambique Não Moçambique é muito legal Teresina Piauí Piauí A terra de Winders Nunes Uau 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 Agora estamos a conhecer a terra do próprio Winders Nunes Sabem que Winders Nunes já veio para Moçambique gente Já veio para Moçambique Já veio Já ajudou também Sim sim já fez algumas doações Já ajudou muito muito povo aqui moçambicano Então salve aí meus irmãos Brasileiros mesmo são irmãos brasileiros Estão no coração mano Olha lá para essas casas aí altamente altamente Depois eu gosto da forma como eles fazem os prédios né mano Tudo bem organizado e tal Tudo bem organizado e tal Mas as suas pinturas já não estão sendo aquelas não sei o que Por exemplo você já viu o preto azul Tem um dono que pintou somente a sua parte aí do preto azul Aquilo já não parece azul É o preto azul É o preto castanho O preto castanho Azul é só aquela parte olha Maceio Alagoas Águas cristalinas também Praias Muito top Depois gostei das palmeiras Olha lá para essas palmeiras Mais os prédios estão Mais os prédios estão mais praias estão hotéis né Eu acho que sim Pode ser hotéis Ou pode ser também algum lugar de trabalho Algumas empresas né Mas também tem muitos apartamentos bonitos lá no preto Sim 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 com certeza Com certeza Eu vejo na novela Muita gente tem apartamentos bonitos Apartamentos Apartamentos Tipo apartamentos de lá Eu tenho uma dúvida Apartamentos de lá do Brasil Aluga-se ou pode-se comprar também? Eu tenho certeza que Aluga-se e também assim como pode-se comprar né Sim sim Comprar é melhor É melhor Só que as vezes sai mais caro também né Sai mais caro Mas enfim Eu não gostaria de ter uma casa na cidade Sabendo que tudo no Brasil é cidade né Tudo Tudo é cidade Eu acho que os sítios mais assim só são talvez As favelas né As favelas Lucas Obrigado por assistirem o vídeo Então o vídeo de hoje fica por aqui Espero que você tenha gostado desse vídeo Super mega fixe Super mega fixe Gostei aí A Kezia Araújo por ter nos Sugerido esse vídeo para poder reagir Se você quiser Ver mais vídeos de Yoko Maia Juma Reagindo a outros vídeos brasileiros Não tem problema É só deixar ou colar a sua sugestão Nós sempre vamos estar aqui a selecionar os vídeos E sempre vamos estar a reagir Para quem não sabe Eu tenho um canal no Youtube Inscrevam-se aí no canal dele E deixem aí nos comentários Vocês vieram por Principena E é nóis Eu vou ficar por aqui Tenham um bom dia É nóis Tchau 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 Tchau